Então, vamos lá. Agora a gente vai para a próxima página 25 e tomando o conteúdo da última aula, tá? Isso aqui era para vocês preencherem essa explicação aqui, quem entra em comparativo... Perdão, mas me ligou, por isso que eu caí. Ah, tá. Aí, viu? Ô, Prô. Oi. Sabe, só um pouquinho isso aí para ver aquele negócio de X, por favor. Ah, tá. Vou voltar. Aqui. Ah, foi bem nessa hora que caiu a conexão, né? A gente estava falando sobre as versões, né? Das críticas, né? Dos filmes. Isso mesmo. A versão que era mais precisa, que era mais parecida com a história original de uma agileta. A versão mais dramática. A versão que teve uma melhor adaptação do filme. A versão que teve uma linguagem mais poética. Prova, eu fui tentar assistir uma peça, Hamlet, tinha duas horas. Deu cinco minutos e já não desisti. Não, que nem Romeu e Julieta. Falei, ah, vou ver Romeu e Julieta. Tem cinco... é mais duas horas de uma peça e não termina. É inacabável. É isso mesmo. Ah, mas é bonito, eu gosto. Eu gosto muito de literatura inglesa. É, mas eu acho que eles têm que inovar um pouquinho, Romeu e Julieta. Você acha que tem que inovar? Gente, posso continuar? Então, vamos lá. É arte. O que a gente ainda estaria se a gente estivesse na época de Van Gogh? Um monte de quadros na estrelada. Mas tem tudo tão... Tá tudo tão... Mudado. Que às vezes, quando você pega uma coisa original, é bom. Então, assim, você entender a história original, você... Por isso que eu gosto de ler. E quando você lê, você percebe os detalhes e a riqueza da história. Gente, tá tudo muito silêncio? Conexão com o quê? Estamos vivos. Ah, então tá. Isso é bom. Até aqui tá ok? Então, vocês entenderam o porquê dos adjetivos, né? Ah, professora, eu tava mutada de novo. E não fui eu. Dessa vez eu sou inocente. Ah, professora, essa vez eu tava mutada de novo. Mas fui eu. Não só eu tô falando, ó, Deus te aprova que dessa vez eu sou inocente. Não fui eu que te mutei. Professora, professora, hoje em dia... Às vezes. Professora, hoje em dia, você assistir uma peça de teatro de duas horas é muito chato. Porque ninguém... Ninguém quer ficar assistindo uma peça de duas horas sentado no lugar. É porque a gente... É que, assim, a gente tá vivendo uma era que tudo tá muito acelerado. Nosso cérebro tá acostumando a fazer coisas rápidas e a ficar o tempo todo mexendo em alguma coisa. Então, quando é pra você sentar, relaxar e curtir alguma coisa, um momento, você não tem paciência pra aquilo. Principalmente pros mais jovens. Tanto que teatro, hoje em dia, é coisa de velho, né? Exatamente. Porque as pessoas não têm muita paciência pra isso. Tem gente que não tem paciência nem de assistir filme. Duas horas assistindo um filme, às dez minutos, já caiu o celular. Não, gente, dez minutos depois do filme... Você gosta? Eu também gosto. Eu não me acho velha. Eu faço, prof. Não, eu gosto de teatro, só que eu gosto de inovar o teatro. É que eu só vou fazer aula de teatro, eu vou pegar a professora, tirar a aula dali, e eu vou virar professor e fazer todas as peças de teatro inovadas, em um jeito diferente. Mas, ó... Porque fica mais divertido, assim. Lucas, a vantagem de você gostar de teatro é que você pode ver e aprender ou criticar, né? Por exemplo, eu gosto de literatura, eu gosto de filme, então tem coisa que eu gosto também. Eu gosto de criticar. Gosto de livro. Então tem coisa que eu leio e eu falo, nossa, nada a ver, eu poderia fazer diferente. Gente, é claro que eu nunca escrevi um livro, né? Mas eu poderia pensar, não, poderia fazer diferente, ou se o final não tá legal. Ah, não, não gostei dessa história, mas eu termino de ler, claro. História ruim? Então você pode fazer isso no teatro, você pode assistir e ver, fazer, ah, eu poderia fazer diferente e tal, sem tomar o lugar da pessoa. Vamos continuar? Fala assim pra pessoa. Você é um péssimo ator... Não, gente, não pode criticar e julgar tantos também a pessoa, coitada. Ela tá ali fazendo o trabalho dela. Ela trabalhou e estudou praquilo. Gente, olha só, sessão Your Turn, página 26, olha só. Vocês fizeram o exercício... Num 1 a 4? 1, 2, 3, 4? 1, 2, 3, 4. Fizeram? Não? Não, sim. Eu já pedi pra vocês finalizarem ele. Vamos fazer, então? Sim, professora, eu já fiz, eu até... Eu sei que alguns fizeram e alguns me mandaram foto. Ah, tá. É, eu fiz tudo, quase tudo. É isso? Então vamos fazer. Exercício 1 é pra vocês usarem o comparativo. E ele tem aí do lado o adjetivo que ele quer que você usa. Então, assim, por exemplo... É... O último filme de Romeu e Julieta é... É... Mori... Aí aqui você vai ter que acrescentar o mori antes do tradicional tempo. Ok? Porque a gente tá comparando, tá? Então eu não vou usar most. Eu uso most no superlativo. Aqui eu uso mori. Então é mori, tradicional, tempo. Eu vou dar um tempinho pra vocês fazerem, tá? E aí a gente corrige. O exercício 4 é igual a quem que a gente corrigiu no CEA. Vocês vão escrever frases. Comparando ou supermativando, né? Ficamos assim no português. Usando comparativo ou supermativo de acordo com as peças de Shakespeare. Tá bom? Vou dar um tempo pra vocês e eu já corrijo. Tá bom, professora. Enquanto isso, vou fazer chamada de novo, tá? Eu sei que alguns saíram, soltaram. Lucas Alves tá aqui. Lucas, Lucas, Lucas. Letícia? Presente. Muriqui? Eu não sei se o seu nome é correto. Sim, tá certo. Tá, Murilo tá aqui. Murilo, Murilo. Miguel. Mariana. Presente. Isabelle. Isabelle, Isabelle entrou na aula? Isabelle. Isabelle. Isabelle, cadê tu? Por favor, se manifeste agora. Gente, quem não conseguir responder, escreve ali no chat, que eu tô vendo. Ana. Ana, Carolina. Deixa o seu código se fora sempre. Ana, Ana. Lucas. Curuque. Oi, presente. Juli Barreto. Presente. Luiz Henrique. Luiz Henrique não estava. Ele não lembrou. Leonardo. Presente. Isabelle. Isa, Isa, Isa. Isa, Isa, Isa. Eu acho que ela vai. Cri, 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 cri. Também tô achando. Professora, eu acho que ela vai. Te dá uma chance, hein, Isabelle. Acho que ela vai. Gabriel. Presente. Diogo. Diogo tá quieto. É, né? Tá estranho. Tá estranho, né? Eu acho que é porque o Gabriel, eu acho que nenhum dos dois tá na casa um do outro. Milagre aconteceu, né? Eles estão na mesma casa? Tá. Não, às vezes eles estão. Às vezes. Até ontem ele tava. Ontem ele foi embora. Graças a Deus, não aguentava mais esse moleque. Na boca. A Nicole. A Nicole não estava na primeira aula. Nicole. Nicole, Nicole. Não, né? Ô, profe. Ana Clara. Ana, Ana, Ana. Clara. Profe, a senhora me chamou. Oi. É que eu tive que dar o banheiro, gente. Oi, profe. Chamei, Lucas. Ana tá aqui. Ana Gabriela. Presente. Rafaela Rodrigues. Eu tava quase morto. Presente. Rafaela Frank. Rafaela Frank. Rafaela Frank. Tá ok, Lucas. Rafaela Frank não, né? Ana. Lisa. Presente. Catarina. Maria. Opa, Mariana. Amanda. Murilo. Murilo. Não tô aqui. E a Maria Clara. Gente, Nicole, Luiz Henrique, Maria Clara, Rafaela Frank. Gente, Isabela não tinha me respondido. Cadê a Isabela? Voltou? Isabela, cadê você? E a Isabeli? Tá aí? Ele falou que não tá na aula. Murilo, né? É que ele falou que não tá na aula. Então, dá falta pra ele. É que eu não tô aqui. Vamos corrigir, gente? Vamos lá? Tá bom. Tá na página 23. Ô, professora, corrigiu o pitch. Página 26. Página 26 da apostila. Exercício 1, 2, 3 e o exercício 4. Conseguiram fazer? Eu nem sabia o que era pra fazer. Como é que eu vou conseguir fazer? Diogo, você ajudaria pra fazer o quê? O que você achou? Me diga aí. Vamos lá. Ah, só fica aqui. E eu não falei nada, gente, antes disso. Eu não escutei nada. Eu pensei que eu não sabia... Gente, por favor, me salve aí, meninas. Não, você quer que vocês ouviram, me diga. Salve aí o que eu falei, que era pra fazer. Até expliquei o exercício... Tá bom. Até expliquei a metra A, exercício 1. Eu achei que era só na escola que ele viajava. Ô, chora. Professora, ele... Amor de Deus, né? Ele viaja em 2. Amor de Deus. Olha o Diogo indo. Olha o Diogo vindo. E nada. Já não adianta ir na escola. Não, não. Tchu, tchu. Tchu, tchu. Tá bom, vamos lá. Continuando. Ah, professora, por que continuando? Ah, porque sim, é mais legal. Pô, fazer exercício tão legal. Ô, Prontinha, eu não entendi o que eu vou fazer na 4. Tá fazendo na 4? Muito bom. Mas eu posso corrigir? Não, pode, só que eu entendi o que eu vou fazer. Ah, você não entendeu? A 4 é pra você comparar as obras de Shakespeare que tá aí. Então, vamos lá, gente. Até que estão entendendo o que é pra fazer? Vocês entenderam que vocês têm que entender o contexto, né? Têm que entender a frase pra saber o que eles estão usando. Apesar que aqui o exercício é me disse, que é pra você usar o comparativo que tá entre parênteses. Então, o que você tem que acrescentar? O adjetivo vai mudar, por exemplo, Stronger vai ficar, você vai acrescentar o ER, que é a regra, né? E o termo depois. Lembrando que o comparativo, você lembra como se fosse no português. Eu não comparo alguma coisa com a outra, né? Sempre assim. A amor é mais forte que a paixão, digamos assim. É isso que tá dizendo que na letra B. Love is stronger than a crush. Esse crush, vamos traduzir como paixão? Pode ser traduzido como paixão? Do you remember me? Sim, porque essa é a tradução, né? Essa é a tradução, isso mesmo. Do you remember me? Yes. Remember me. Então, por isso que eu usei Stronger than. O amor é mais forte que esse than. Então, vamos sempre lembrar. No comparativo, eu uso than. Ok? Caralho, por quê? O que significa crush? Significa esmagar. A tradução correspondente da palavra em si é esmagar. Porém, é um termo utilizado pra... Amor. Quando você gosta de... Não, ele não é amor. Ele é paixão, digamos assim. Mas quando eu me refiro, quando eu me refiro à pessoa, ou crush, ou a crush, né? Mas esse artigo em português, óbvio, né? Eu estou me referindo à pessoa. Tipo, meu crush, minha crush, sei lá, né? Só que o crush, ele dá a ideia daquela pessoa que você gosta ou você está afim. Não é isso, gente? Porque depois que a pessoa sabe, ele já não passa a ser seu crush mais. Passa a ser a namorada. Passa. É. Depois que você... Depois que efetiva uma relação com a pessoa, como... Sei lá, já não é mais o crush, né? O Diogo entende desses assuntos. Tá bom, mas não precisa explicar, Diogo. Por favor. Não, deixa ele, senhora. Esse encosto... Não, 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 não. Deixa eu... Vamos lá, gente. Exercício 2, ok? 1, ok. 2. O 2 é o super nativo. Então, no super nativo, eu ponho o O antes. Prova. O O, A. O melhor, o A melhor. O mais forte. O mais difícil. O mais romântico. Oi, 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 oi. Deixa eu falar, gente. Deixa eu falar. Assim, o que você acha de uma pessoa que se apaixona num web namoro sem nunca ver... Oh, meu Deus. Hã? Acho que é a história do Gabriel. Web namoro não tem futuro. Beijo. O que você acha? Tem, tem. Uma desse maluco. Se apaixona e ainda fica sofrendo pela pessoa que você nunca viu na sua vida. Professora, acho que você... Eu acho que isso é normal. Meu cara, como é que namoro isso? É tão fácil, é tão fácil. Mas, gente, é normal, é. Você se apaixonar com alguém. É normal isso que sofrer com uma pessoa que você nunca viu. Mas, professora... Não, sofrer... Não, peraí, 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 peraí. Pra depois acabar quebrando a cara. Vocês têm que conversar com a professora de sócio emocional. Na moral, o que vocês estão falando? Por que que eu sou o único que não sei esse assunto? Por que será que ele tá perdido? Eu sou o único que não sei esse negócio. O Diogo me contou... Gente, mas olha só. Ele nunca viu a pessoa, mas ele tem contato, não tem? Contato pelo WhatsApp? Isso... Conta? Conta. Ah, pelo amor de Deus. Professora, web namoro e amor na adolescência tem uma pequena chance... Tipo, o canal Cidade de Namoro, uma pequena chance de dar certo. Porque você tem 12, 13 anos. Quando você tiver 20, vai que você é lésbica. Isso é uma coisa muito... Não, calma também, Mariana. Aí a gente tem que... Pontos... Eu esqueci o nome agora. Nossa, gente, mas por que que vocês evoluem assim, tão rápido o pensamento de vocês? Deixa eu falar uma coisa, por aí. Se chama... Internet. Oh, meu Deus. Não deu problema, professora. Como assim? A pessoa que começa... Peraí, eu não entendi. Quem foi? Mariana? Não. É, eu sou a Mariana. Ó, tem uma menina no WhatsApp, ela tem 11 anos, ela fala que ela é LGBT, ela vai se namorando uma menina do outro lado do país. Meu Deus. Quando elas vão casar, ela acha que elas vão se... assumir LGBT com 15 anos e ela acha que elas vão ter filhos. Meu Deus, como é? Eu posso falar a minha opinião? Nossa, gente, é muito difícil. É muito difícil, sim. O melhor é que o sorte do Rodolfo tem que sair daqui, então não. O que você deixou? Primeiro lugar, com 11 anos, você não sabe nem o que você quer. Você não decide nem a roupa que você vai vestir, você não compra nem a sua roupa, você não sabe nem o que você vai comer no almoço, tá? Então não tem nem como você decidir sua opção sexual. Em segundo lugar, eu... Eu não posso conversar sobre isso, porque... Professora, professora, professora... Não, então... Deixa a professora falar, Murilo. Não. Não, não vou entrar nessa assunto, gente. Muda essa vizinha. Eu vou voltar pro meu conteúdo, tá bom? Porque... Eu, assim... Eu sou muito sim, sim, não, não. Entendeu? Então eu acho que isso é um assunto que vocês têm que discutir com os pais de vocês. Eu não cumprivo. E eu... Mas, assim... Sinceramente, 11 anos eu não sei o que você quer, não. Tá? Eu, com 11 anos, eu crio uma coisa, passou dois, três meses, eu cria outra. E até hoje... Assim, com 20 anos, eu crio uma coisa, fiz outra faculdade, me formei em outra coisa, isso com 20. Então, assim... Imagine com 11. Mas... Então, gente, na boa. Na boa. Só isso que eu vou falar. A gente não sabe o que quer. Vamos parar com isso. Vamos estudar e curtir a fase de vocês. Pronto. Perdoe-me. Eu não quero voltar nesse assunto. Pode falar. Mas estou te corrigindo. Não é opção, e sim orientação. Pronto. Ah, pelo amor de Deus. Não, senhor. Tchau. Eu só quero falar. Mas olha só, Lucas, orientação e opção tem diferença. É, você que é melhor com a professora, tem muita experiência de vida que você, né? Então, não vamos entrar nesse assunto, gente. É sério. Gosto todos... Assim, amo todos os meus alunos, é sério. Então, independente de qualquer coisa, mas vamos voltar para a nossa aula, tá? Eu só coloque uma coisa que eu quero falar. Professor, a única coisa que eu quero agora é jogar Minecraft e olha o que eu estou fazendo. Mentira. Talvez não. A única coisa que eu quero é que vocês corrijam a poxinha na página 26. Vamos lá? Eu queria falar, Priscila. Agora deixa. Pode falar, meu anjo. Fale, fale. Eu queria falar, porque esqueci o nome do... Deixe que você corrija. O que foi, Priscila? É, Priscila. Ei, pra que falar assim com o menino? Não é uma menina. Não é uma menina. Tá muito claro ali, ó. Olha ali a foto. Ele pegou o negócio da mãe. Tem algum problema? Ah, mãe. Calma a boca. Pelo amor de Deus. Você tá como AFK? Então a gente pode chamar de AFK? Vou chamar o ombro de AFK, Priscila. Pode chamar o ombro de AFK. Todo mundo me chama. Gente, chega. Chega, 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 chega. Stop. Eu só quero que vocês façam a correção, por favor. Como é que fome, senhor? Pelo amor de Deus. E eu quero que vocês não me perguntem depois por que que tá otimizando isso, por que que tá otimizando aquilo. Professora, é 11 horas, senhoras. Não, a gente vai... A gente vai terminar essa correção. Droga. Nossa, que trem feio. Credo, mãe. Credo, me assustei. Gente, olha só. Exército 4 era pra vocês compararem as peças de Shakespeare, ok? Aproveita que você tá com o canal explicado e vai comer, Diogo. Não, gente. Vamos finalizar aqui. Eu libero vocês, tá bom? Vamos lá. A gente tem que comer. Tá bom? Bora lá. Ô, prof, tem uma pequena dúvida sobre quando a gente voltar pra aula presencial. Você vai pegar se eu for corrigir? Sim. Mesmo o pessoal que tá online, a gente vai corrigir depois, né? Não, você vai pegar desde o início? É que assim, eu vou logo avisando. que eu descei na minha postila. Não nos exercícios do lado, tá? Então, a senhora vai se atacar com as coisas. Jú, não, meu filho, eu não me assusto com nada. Você tá fazendo as suas atividades corretamente, aprendendo a minha matéria, o resto, eu não me assusto com nada. uma pessoa que... Tô de boa. Oi, diga-me. Ah, vai voltar a aula somando aqui no presencial? Meu amor, eu ainda não sei. Tá tudo previsto pra sim, pra gente continuar do jeito que tava, né? Alguns presenciais e outros online. Agora eu não sei se vai ser o decreto, eu ainda não sei. Tá? Então, a princípio, sim, né? Foi o comunicado que enviaram no grupo, né? E a partir do dia 5, né? Já voltaremos presencial, né? Igual dávamos, os presenciais e os online. Tá bom? Gente, até aqui tem alguém com dúvida? Alguém fez diferente, gente? Até aqui pode variar as respostas. Ah, 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 não. Gente, eu passei a tarefa pra vocês lá no grupo? Passou? Passei? Passou. Muito bom. Muito bom. Então, o que vai acontecer? É, depois que eu terminar de dar o recado, pode. Gente, até aqui tá ok? Posso interromper o compartilhamento? Lucas, fez a correção? Sim, pode compartilhar. Pode compartilhar. Meninas e meninas. Posso interromper o compartilhamento? Sim. Eu falei errado? Não falei não. Não, tá bom. Gente, olha só, presta atenção. Cara, você faz muito barulho, menina. Eu posso, não. É, Gabriel, como te faço o, o, a resposta, tá? Beleza. Ô, Gabriel, a resposta do quê? A última, a última agora, só tá. Acho que eu consegui terminar. Acabei de perguntar se todo mundo fez, cara. Meu Deus. Eu quero comer. Gente, olha só, semana que vem nós terminamos esse conteúdo da unidade 2 e faço a tarefa e me envio até quarta-feira, ok? Posso te enviar daqui a pouco? Pode. Gente, fica com Deus, qualquer coisa me chame no WhatsApp até semana que vem. Tchau, Pronto. Boa noite. Meu Deus. Tchau, Pronto. Tchau, Rafaela. Essa menina tem problema, gente. Tchau, meninas. Não conseguem, hein? Que isso? Eu tô linda. Rafa, você tá linda. Tchau, Rafa.